As perspectivas políticas do PSOL nas eleições 2018 na entrevista do dia com Maria Lídia Flander. Eu entrevisto hoje Plínio Soares de Arruda Sampaio Júnior, sempre atuante junto a movimentos sociais, uma expressiva liderança política do PSOL e autor, entre outros livros, de Crônica da Crise Anunciada, Crítica à Economia Política de Lula e Dilma. Plínio Sampaio Júnior é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar falando sobre o PSOL, o seu partido. Eu ouvi uma frase do presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Ele falou o seguinte, que no Brasil atualmente há um espaço que só o PSOL pode ocupar com uma proposta de esquerda radical. Aí eu fiquei refletindo sobre essa frase. Esse termo radical indica rigidez, fechamento ao diálogo, uma incapacidade para o entendimento. Que perspectiva de futuro pode ter um partido que defende esse radicalismo? Marilide, é um prazer participar do teu programa. Eu acho que há uma distorção do que quer dizer radical. Radical quer dizer várias coisas. Para nós radical quer dizer ir à raiz dos problemas. Atacar as causas dos problemas. Então, o que o PSOL pretende nesta eleição é explicar para o povo brasileiro quais são as causas dos problemas econômicos, políticos, morais e enfrentar as causas do problema. Nós enfrentaremos a causa dos problemas com a determinação do povo brasileiro e com, digamos, a vontade do povo brasileiro. Então, ninguém está propondo aqui sair dando chifrada em ninguém. O que nós estamos propondo é fazer conversa séria com o povo brasileiro. Conversa. Conversa séria quer dizer que o PSOL está aberto para alianças com outros partidos de esquerda? O PSOL está sempre aberto à aliança com outros partidos. Porque o trabalho de um partido é criar força política. Nós precisamos criar força política para mudar o Brasil. O Brasil está enquadrado numa agenda, que é a agenda do ajuste. Não foi a agenda que ganhou a eleição em 2014. Porque em 2014 a Dilma ganhou a eleição porque falou não faço ajuste nem que a vaca tussa. Ela fez o ajuste sem meta. Essa meta foi dobrada com o Temer. E agora é a vez do povo brasileiro dar o troco. E nós vamos fazer aliança com quem luta contra o ajuste. O PSTU, o PCB e todos os movimentos sociais que lutam para que a gente tenha direito. Os trabalhadores brasileiros precisam de mais direito. E para ter mais direito, Maria Lídia, é preciso pôr fim aos privilégios. Aos privilégios dos ricos. Aos privilégios do capital. A política de ajuste inverte o sentido do que tem que acontecer. 2018 é uma boa hora de fazer conversa séria com o povo brasileiro. Agora, tem um detalhe. O PSOL não nega que Lula faz parte da história da esquerda no Brasil. Ao mesmo tempo, existe uma resistência no PSOL de uma aliança com o PT. Mesmo com Lula à frente nas pesquisas aí. Sendo essa a chance da, possivelmente, se Lula conseguir continuar candidato, em função das questões com a justiça, é claro. Se, nesse caso, o PSOL se recusa a uma possibilidade grande de poder, a esquerda, voltar ao poder. Por que essa resistência ao PT? O PSOL surge como uma crítica ao PT. O PSOL surge para superar as insuficiências do PT. Porque a esperança gerada pelo PT, e eu venho do PT, eu tenho uma longa história no PT, até que o Lula chega no governo e não faz aquilo que era o que nós tínhamos falado que precisava ser feito, que é enfrentar o problema da desigualdade a fundo. Então, a vocação do PSOL é superar o PT, não requentar o PT. O PT hoje, você falou PT, é também de esquerda. Não é. O PT foi de esquerda. Hoje, ele representa a esquerda do status quo. Ele representa o menos pior do ajuste. O ajuste mais devagarzinho. Mas nós não queremos ajuste. Nós queremos direitos já. O povo brasileiro merece salário digno. Isso é execuível? Considerando a situação econômica do país? É isso que a gente tem que debater. E eu agradeço muito a oportunidade de a gente ter o contraponto e poder debater. Isso é perfeitamente execuível. Eu vou dar um dado. O Brasil gasta, o setor público brasileiro gasta com educação e com saúde o mesmo que ele gasta com o pagamento dos juros da dívida pública. Isso o povo brasileiro tem que discutir, porque quem manda é o povo. O povo brasileiro tem que discutir. Quero que os recursos sejam deslocados para a dívida pública ou quero educação, saúde, ou de habitação. Essa é a conversa séria que tem que ser feita. É óbvio que isso não será feito sem mudanças profundas. Mas são essas as mudanças que o povo tem que discutir. Bom, falando nessa questão daquilo que o pessoal quer, que é muito claro, conforme está sendo explicado agora, a possibilidade de, já que é execuível, de realizar isso uma vez chegando ao poder. Sozinho é muito difícil chegar ao poder. E chegando ao poder sozinho é praticamente impossível governar. As leis têm que ser aprovadas pelo Congresso Nacional, tem que ter o apoio, tem que ter ali a aliança. Se o pessoal rejeita o PT pelas razões que foram expostas, apoiaria Ciro Gomes ou Manuela Dávila? Olha, não. A nossa, o que nós pregamos no partido e principalmente eu, é fazer aliança com quem luta o tempo inteiro. Não com quem luta de vez em quando. Eu vou dar um exemplo. Por que? Ciro Gomes luta só de vez em quando? Muito de vez em quando. Por exemplo, o Ciro é um homem de ocasião. Eu acho que ele já foi em seis partidos. E ele está sempre surfando por cima da onda. Agora que ele percebeu que a onda está estourando, ele vem para a esquerda e defende a industrialização. Mas veja que ironia. Quem começou a desindustrialização brasileira foi o próprio Ciro, quando era ministro da economia do Itamar e fez a política de maior liberalização comercial da história do Brasil. Então, nós precisamos de ter a força do povo. Nós queremos quem muda o Brasil, quem manda, é a energia do povo, da juventude. Essa que é a força que pode permitir mudar o Brasil. Porque para mudar o Brasil, nós precisamos mudanças profundas. Não se faz omelete sem quebrar o ovo. Nós queremos fazer um bom omelete. Mas nós vamos ter que quebrar esta blindagem, que é esta regra do jogo, onde sempre que os dados são jogados, o resultado sai contra o povo. Quem tem que pagar o pato é o escafe que está aqui do outro lado da Paulista. Eu agradeço muito a forma clara como você expõe as suas ideias. Muito obrigada. E espero que volte ao Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Marilídia, eu que agradeço e aproveito a oportunidade para dizer o seguinte. Você tem o melhor programa de entrevista do Brasil. E não é porque você me convidou, porque é a primeira vez que eu sou convidado. É porque é esta conversa séria que o Brasil precisa ter aos montes. O Jornal da Gazeta agradece. Muito obrigada.